Chegou a feira de móveis, decoração e utilidades do lar. Tudo para deixar a sua casa do seu jeito. Preços e condições imperdíveis somente na feira. Compre agora e comece a pagar só em janeiro ou em 36 vezes. Não perca a última oportunidade do ano, de 2 a 8 de setembro, no Minas Centro. As melhores lojas da cidade com tudo para a sua casa. Móveis, decoração e utilidades do lar. Realização MG Marketing. Música Música